Vamos lá na Esporcesse do Cedro agora Já tá gravando? Já, vamos nessa Ah, vamos nessa Não tem nem apresentação hoje Por que é aqui, ó? Segunda e quatro Tem uma mesa ali boa Tem Ok Mas a gente vai pro churrasco Se Deus quiser O Frank tá bebendo ou tá em estande, trabalhando? Não É Tá Agora eu não sei se eles eram obrigados E quando o homem vai Ou seja, volia Soja Se a gente vai pro churrasco Agora eu vou pro churrasco Tras ou seja, se está Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem águas de fogo. Vamos lá. 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 Quem é do ramo. Ok. Que vem do ramo. Olha aqui. Olha aqui. Eu nem sabia. Olha ali. Olha aqui. Olha aqui. Saindo Lembrei de um rali que teve aqui Teve uns carros aí Ainda tá uma marca Mas deixa aqui fora Acho que é Eu vim só olhar, não vai entrar Tá fraco Não teve banda, não teve anúncio Sempre tem aí Aqui tem uma entradazinha aqui Só pra entrar a pessoa, né? É Vai ver uma menina no pônei Acabou eu tô venindo lá O que? Tá mexendo? Ah, tá aí Atrás do muro Se o branco tiver Será que tá nesse tratorzinho aí? Aquele carrinho ali, aquele rebote Aquela carroceria amarela Aí é irmão do branco O branco é Claudiano Não, ele é o Claudiano Eu sou o Claudiano Dá pena que eu não ligar pra ele, né? Diz o que? Vem aqui fora? Hã? Diz o que? Vem aqui fora? Não, diz eu onde Se ele tá por aqui A charretezinha Aí tem a charretezinha também O carneiro puxando o menino, né? Olha, tá gravando? Tô Só sem net aqui Pois é Eu tô bem Eu só tô na internet também agora Não, eu tô na trajeira Eu tô na tim Mas aqui não pega Mas não pega não? E não tem crédito não, teu celular? Tem É a área É a área que não tem aqui Ah, o que não tem é a da tim, né? Eu tenho a tim em vivo aí, mano Não sei se é as pedras ou é longe Dá nem pra saber se ele tá aqui, né? Deixa eu mudar aqui pra vivo manualmente É Aqui não pode sair de queixada a um quilômetro Vou tentar no cedro O meu é vivo Ah, não pegou no dele Ele deve tá sem área O dele é vivo e claro Vou mandar pro outro número dele É, quer dois Ele tem dois Esse cara dorme no caminhão, né? Dorme ali Ah, em todo caso Ele visualizou Cinco e meio É, foi tão inventado Última vez que ele pegou É a próxima escala É, querendo que tá lá no puto, no 152 e dois anos, né? Queixada, 152 anos Quarta é Tatiguel Bora, vem só andar Pode subir? Pode Já tomar banho Jantar Andar de carro Bota só uma voltinha, viu? Dá pra mim não Já viajei muito Fortaleza de Ibis De Falco Já fui Já fui meia noite Fortaleza de Ibis Chovendo Já fui de tornado Não, não, não Todo mundo fica velho, né? A velocidade é essa, 40 Ficava com 200 em cima da moto, mano Acho que eu já botei 160 Ficava com 20 milímetros Estaba com 100 km Estaba com 300 km Estaba com 200 km Estaba com 100 km Estaba com 300 km Estaba com 100 km Vamos lá. 50 km já está na última marcha. 50 km já está na época. 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 50 km já está na época.